Projeto Quelles Amensa Quando se fala a respeito da autêntica dança cigana, não deve ser no sentido da pureza que devemos nos ater, até porque todas as denominadas danças ciganas representam a mistura entre as mais diferentes tradições que foram adotadas e incorporadas pelos grupos ciganos durante o espalhamento pelo mundo desde a nossa saída da Índia. O resultado de toda essa mistura é um estilo único que veio a caracterizar o conjunto de danças ciganas. Esse conjunto recebeu ainda as influências do estilo de vida e tradições de cada grupo cigano. E o conjunto do que hoje se denomina danças ciganas nasceu historicamente no noroeste e norte da Índia, mais especialmente no Panjaba e Rajastão, regiões onde ainda hoje são habitadas por diversas castas e subcastas chamadas de ciganas, tais como calbelhas e banjaras. E para todas elas, a dança faz parte do cotidiano. Este projeto irá possibilitar a oportunidade de conhecimento sintético das danças tradicionais dos ciganos de cinco principais regiões, do Rajastão, que representa o berço da cultura cigana, através do Alto Egito, da Turquia, da região Balcânica, da Europa Central e Oriental, assim como da Europa Ibérica. Espero que este trabalho seja o primeiro passo no sentido de que conheçam uma de nossas mais belas tradições, que é a dança. Eu sou Ingrid Ramanushi, espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!